Cobertura especial das eleições 2018. Os fatos, a informação, o noticiário sobre o candidato e a justiça eleitoral. Faça seu voto valer a pena. O segundo turno das eleições foi iniciado em todo o Brasil hoje, às oito horas da manhã, e transcorre com tranquilidade, transparência e muita paz. Em Piuí, região, está tudo tranquilo. O Jornal da Onda percorreu alguns locais de votação e procuramos saber como andam as sessões eleitorais de algumas escolas. Ouvimos diversos ouvintes que nos relataram como foi seu voto, se seus candidatos apareceram na tela e se foi fácil a votação. Está tranquilo, a votação hoje está tranquila, não tem aqui no Alvoroço, né? Primeiro turno, está mais cegado. Está tudo bem. Apareceram os candidatos? Apareceram as duas fotos. Tudo ok? Tudo ok. Como é que foi a votação? Foi tranquilo, sem filas, muito tranquilo. Como que é seu nome? Vanderbilo José de Castro, apelido Vamvã. E você já votou? Acabei de votar agora. E deu tudo certinho? Correu tudo bem, tinha ninguém na fila, beleza. Sim, na urna lá, deu tudo certo, não deu problema nenhum. O candidato, eu observei muito, vi as fotos, deu tudo beleza, tudo certinho. Qual é o seu nome? Acho que eu vou dizer ainda. Você votou na sua sessão, deu tudo certo? Deu sim. Em um caso específico na escola João Menezes, na sessão 101, uma senhora foi exercer sua votação, nos relatou que não apareceu a foto do seu candidato. Segundo a presidente da sessão, a eleitora acabou se confundindo e votou em outro candidato, aparecendo assim nulo. Em um segundo momento, o jornalismo na Onda Oeste conversou com outra eleitora da mesma sessão, que nos informou que estava tudo correto. A gente faz com você, você acabou de votar na sessão 101 e deu tudo certo? Deu sim, deu tudo certo. Apareceu as fotos dos seus candidatos, tanto para governador quanto para presidente? Sim, todos. Direitinho? Direitinho. Não teve nenhum problema? Não. Muito obrigada. Já em Doresópolis, houve um problema em uma das urnas que não ligou, e logo em seguida foi substituída pelo juiz eleitoral, doutor César Iotti. A equipe do Jornal da Onda está de plantão e a qualquer momento estará de volta trazendo todas as informações e notícias. Os fatos, a informação, cobertura especial das eleições 2018.